Olá a todos que nos acompanham, realmente choveu muito na manhã desta terça-feira em Poços de Caldas e mais uma vez condutores, pedestres ficaram assustados com um grande volume de água no ribeirão que passa pela Avenida João Pinheiro. A gente vai conversar com o secretário adjunto de Projetos e Obras Públicas, Tiago Cavelanha, que vai trazer informações para a gente, Tiago, como que a secretaria vem acompanhando, monitorando junto às outras pastas da prefeitura, essa questão dos ribeirões, limpeza, enfim. É um trabalho conjunto, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, de Defesa Social, através principalmente da Defesa Civil, Demutran também, e sempre trabalhando um, amparando o outro, um atendendo ali as necessidades do outro, para que a cidade sofra o mínimo possível com esse período de chuvas. Realmente tem tido umas chuvas muito intensas, uns espaços muito curtos e tem trazido alguns transtornos. Mas que, graças a Deus, como a nossa manutenção das galerias está em dia, nós estamos alertas, como já dissemos, então, rapidamente, assim que para a chuva, no período curto, esse escoamento tenta trazer o mais normal possível, no deslocamento, na mobilidade da nossa cidade. É um alerta especial para as regiões e bairros onde a gente tem algumas encostas, que oferecem ainda alguns riscos de desmoronamento, desbarrancamento, que tem um acompanhamento pelo pessoal da Defesa Civil. Aliás, já deixo aqui o meu alerta a você que tem aí algum risco, algum receio, que mora nessas situações, nesses bairros que podem sofrer com esses desbarrancamentos, que você, no menor risco, no menor sintoma, já aciona a Defesa Civil, onde lá eles possuem engenheiros, pessoal capacitado, que vai até o local avaliar se tem realmente um risco e, caso seja necessário, que você seja deslocado da sua moradia, não espere acontecer para depois acionar o órgão público. Já previna que nós temos como socorrer antes de ter um problema maior. O pessoal fica preocupado em áreas com ribeirões, principalmente com pontes. Existe o risco dessa correnteza causar danos nessas pontes? Essas pontes são avaliadas por vocês, monitoradas, vistoriadas? O risco sempre existe. Elas são, sim, monitoradas, mas é óbvio que seria uma inconsequência minha falar que não tem risco nenhum. Hoje, a única que nós estamos, assim, um pouco mais alerta é a ponte ali da Avenida Selanese, a pontinha da CBA ali, aquela que já está sofrendo com as cheias já há alguns dias, não consegue baixar o nível, provavelmente ela esteja entupida por baixo, a gente não consegue nem fazer nada agora, porque o volume de água não quer baixar, mesmo nos períodos de estiagem. Então, a única que hoje a gente está com um alerta maior, monitorando, com um pouco mais de cuidado, é a ponte da Avenida Selanese, a pontinha da CBA. E aí E aí Obrigado.